Olá, estudantes do sétimo ano. Nessa aula vamos conversar sobre acentuação gráfica. Vamos analisar o acento diferencial e tentar perceber que diferença de produção de sentido que um acento circunflexo pode promover em uma palavra, como que ela altera o sentido da palavra, certo? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas do sétimo ano. Não canso de expressar o meu apreço por vocês, por estarem aí cuidando do intelecto de vocês, aprimorando os conhecimentos com relação à disciplina de língua portuguesa. Então vamos lá ver o que estabelecemos de objetivos para essa aula. Vejam, os objetivos consistem em fazer a leitura de uma fábula, reconhecer o efeito de sentido decorrente das diferentes formas de escrever palavras ou expressões que têm a mesma grafia e ou pronúncia. Então aqui já nos nossos objetivos, pessoal, eu quero chamar a atenção para o uso do verbo ter. Percebam aqui que no segundo objetivo nós temos a presença do verbo ter, né? Quando ele diz assim, reconhecer o efeito de sentido decorrente das diferentes formas de escrever palavras ou expressões que têm a mesma grafia ou pronúncia, né? Então palavras ou expressões está no plural. Se está no plural, o verbo ter também tem que ser flexionado no plural. E como que é a forma plural do verbo ter? A gente coloca um acento circunflexo e aí a gente tem esse acento diferencial que indica para mim que esse verbo está no plural, né? Porque ele se refere a palavras e expressões. Se eu tivesse aqui palavra e expressão no singular, aí o verbo ter ficaria tem sem o acento circunflexo. Como está no plural, tanto as palavras quanto as expressões, a gente tem ali o acento circunflexo no verbo ter, né? Então tem com acento circunflexo, indica plural, ok? Então, continuando essas reflexões, você sabe o que foi a reforma ortográfica? Vejam, a partir do dia 1º de janeiro de 2009, entrou em vigor o novo acordo ortográfico e este trouxe algumas alterações significativas quanto à acentuação, acréscimo de algumas letras que vieram compor o nosso alfabeto. Extinção total do trema, entre outras. Vocês poderão ter mais informações sobre a reforma ortográfica no site mundoeducação.org, né? Então vocês têm aí essa possibilidade de aprender um pouco mais sobre a nova reforma ortográfica. E vamos agora para a leitura. Convido vocês a ler comigo aqui o texto intitulado Burrice. Caminhavam dois burros, um com carga de açúcar, outro com carga de esponjas. Dizia o primeiro, caminhemos com cuidado, porque a estrada é perigosa. O outro redarguiu. Onde está o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que hoje passaram por aqui. Nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar outro. Que burrice! Eu sei viver. Gabo me disso. E minha ciência toda se resume em só imitar o que os outros fazem. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Continuou a filosofar o primeiro. Nisto, alcançaram o rio, cuja ponte caíra na véspera. E agora? Agora é passar a val. O burro do açúcar meteu-se na correnteza e, como a carga se ia dissolvendo ao contato da água, conseguiu, sem dificuldade, pôr pé na margem oposta. O burro da esponja, fiel às suas ideias, pensou consigo. Se ele passou, passarei também. E lançou-se ao rio. Mas sua carga, em vez de esvair-se, como a do primeiro, cresceu de peso a tal ponto que o pobre tolo foi ao fundo. Bem, dizia eu, não basta querer imitar. É preciso poder imitar. Comentou o outro. Então, é um texto do Monteiro Lobato. A gente tem aqui uma presença, não só das referências, do site de busca, onde vocês poderão ler, não somente essa, mas outras histórias. E aqui o glossário. Então, a palavra val é o lugar do rio ou outra porção de água, onde esta é pouco funda e, por isso, pode ser transposta a pé ou a cavalo. Certo? Então, vejam. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um gênero textual que nós denominamos de fábula. Fábula. Lembrem-se que, na fábula, nós temos a presença de animais que falam. Então, quando você vai ler um texto e esse texto tem a presença de animais falantes, tem a presença de uma lição de moral, um ensinamento filosófico para as pessoas refletirem sobre determinados comportamentos, nós estamos diante de uma fábula, certo? Então, os elementos composicionais mais marcantes da fábula é a presença de animais falantes. Vejam que nós temos ali vários discursos diretos que ilustram bem a fala dos personagens e tem aí um enredo, toda uma situação que nos leva a uma reflexão moral sobre determinados comportamentos, certo? Então, vamos para a nossa primeira atividade agora. Eu retomei aqui o discurso direto dos personagens, um fragmento que diz assim, que burrice, eu sei viver, gabo-me disso, e minha ciência toda se resume em só imitar o que os outros fazem. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. Continuou a filosofar o primeiro. De posse dessas informações e analisando esse fragmento do discurso dos personagens, vocês vão tentar responder qual é o tema do texto, tá? Então, mais um momento para vocês treinarem a proficiência na língua inglesa escrita, elaborando uma, duas frases aí, ou uma frase que seja para tentar identificar qual é o tema desse texto que acabamos de ler, o tema dessa fábula. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Porém, na hora de pronunciar, o som fica diferente dependendo do acento diferencial que eu coloco. No caso, aquele chapéuzinho que nós chamamos de acento circunflexo. Então, percebam que muda também o sentido da palavra. E como eu pronuncio, como o som sai diferente, no caso do pôde e pôde que nós estamos analisando, aí a gente vai considerar que elas formam um par de palavras heterófonas. Hétero significa diferente e fonas remete a fone. Fone de ouvido, portanto, remete ao som, ao fonema, que se refere ao som com que pronunciamos as letras dentro de uma palavra, no interior de uma palavra. Certo? Então, heterófonas, sons diferentes. Então, percebam que pôde e pôde são palavras que nós chamamos de homógrafas, porque têm a mesma grafia, porém elas são heterófonas, porque têm um som diferente. Uma coisa é eu de dizer, ontem ele pôde estar aqui conosco, já passou, pretérito perfeito, né? Hoje ele pôde continuar conosco. Então, pôde, presente do modo indicativo, pôde, indica o passado, o pretérito perfeito do modo indicativo. E leva um acento diferencial aqui, o acento circunflexo. Então, para a atividade 2, vocês vão agora sistematizar essa informação. Retomamos aqui um fragmento do discurso direto presente na fábula. Nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar o outro. Vejam que nós temos aqui que a palavra pode está em negrito, né? Então, chama a atenção. O verbo pode estar no passado ou no presente. E agora, como que vocês identificam aqui dentro desse enunciado, dentro dessa frase, o verbo poder? Ele está flexionado indicando coisas que já aconteceram no passado ou será que ele está flexionado no presente indicando coisas que estão acontecendo agora? Então, mais um tempinho aí para vocês refletirem sobre essa questão linguística e elaborarem a resposta para essa atividade. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Por exemplo, aqui só para ter certeza. Nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar o outro. O verbo passar aqui também está no presente. Onde passa um, pode não passar o outro. Até porque, o que a gente comentou, se eu quisesse indicar esse pode no passado, eu teria que colocar o acento circunflexo no o e ficaria pode, mudaria o som. Nós teríamos aí um pode pode numa perspectiva heterófona, de som diferente. Esse acento diferencial indicando se refere a um tempo presente. ou a um tempo passado, tempo presente, sem acento circunflexo, tempo passado com acento circunflexo. Então, continuando, vamos para a nossa terceira atividade, vocês têm ainda o mesmo fragmento do texto para analisar, que se refere a uma parte do discurso direto dos personagens, e a pergunta é, em qual tempo verbal o mesmo verbo estaria conjugado se fosse grafado com acento circunflexo, pode, com acento circunflexo ali no O. Então, eu já dei um spoiler para vocês e quero que vocês agora tenham a oportunidade de sistematizar esse conhecimento, essa informação, transpondo aí o pensamento de vocês, as capacidades intelectuais do que vocês absorveram com as minhas explicações. Então, vocês vão transpor as ideias do pensamento para o plano da escrita. Então, além de treinarem a escrita, vão ter uma oportunidade aí de realmente memorizar e se apropriar desse conceito referente ao acento diferencial. Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra! Mãe! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.